Hum, ex-cantor gospel sai do armário de vez e se assume mulher trans. Quem é? Bom, será que você adivinha? Bloco Social Notícias começando. Oi gente, conhecida pelo público desde criança, o ex-cantor gospel JA assumiu ser uma mulher trans. Agora, cantora de 24 anos, foi revelada pelo apresentador Raul Gil do SBT e inclusive já foi indicada ao Guemi Latino. Segundo ela, eu sou eu indo ao cartório fazer a primeira solicitação de retirada do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado devido aos detalhes e protocolos. Muita gente do meio evangélico se assustou porque não sabia que a cantora era gay e inclusive mulher trans. E aí, será que abala o povo de Cristo sim ou não? Me conta, Bloco Social Notícias.